Milhares de anos antes, uma raça avançada habitou o planeta, construiu uma civilização global atlante, possivelmente interplanetária, com capacidade de viagem espacial. Provavelmente, modificaram geneticamente os hominídeos existentes, transformando-os em Homo sapiens sapiens para nos escravizar e realizar o trabalho pesado. Se soubessem que essas histórias e contos das tábuas sumérias, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, dos invasores indianos, do livro tibetano dos mortos, do livro egípcio de sair à luz do dia, também conhecido como o livro egípcio dos Saibon, o Enuma Elish, as sete tábuas da criação, o épico de Atrahaz, o mito de Adapa, se eu disser que todos esses textos compõem a maior parte da Bíblia, então pensaríamos, bem, o que vocês estão nos pregando? Isso tudo é falso. Isso tudo são mentiras. E sabemos que nas tábuas esmeraldas, que são o companheiro do meu livro das tábuas esmeraldas, a maioria dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento vem diretamente das tábuas esmeraldas de Tote, que são ensinamentos de 36 a 38 mil anos atrás. Gostaria de dar as boas-vindas ao campeão que está retornando, Billy Carson. Como vai, Billy? Oi, ótimo. É ótimo estar de volta. Obrigado por me receber de novo no seu incrível programa. Muito obrigado por voltar, irmão. Quero dizer, nossa última conversa ultrapassou um milhão, está em 1,2 milhão agora. Então as pessoas gostam de ver você e eu conversando. Acho que marcamos isso antes. A gente só pensava, temos que continuar conversando, mas aí meio que explodiu, cara. As pessoas estão animadas. Isso é ótimo. Estamos divulgando essas informações. Sim, escuta, isso é o mais importante, que as pessoas comecem a ouvir essas informações, para que possam se tornar pesquisadores independentes e também absorver, discernir e decidir com base nas informações fornecidas. O que eles acham disso? Como isso os faz sentir? E que esclarecimento eles podem tirar disso? Isso é ótimo, cara. Então, já que, da última vez que conversamos, tive a incrível oportunidade de voar para a Europa e passar um tempo na Itália. Então, primeiro de tudo, muito gelato e muito caputino. E todo tipo de delícias por lá. Mas enquanto estava lá, aproveitei para visitar o Vaticano e a cidade do Vaticano. E foi uma experiência realmente reveladora, porque estive no Museu do Vaticano. Incrível. Impressionante, nem começa a descrever. Tem tanta coisa, tanta coisa mesmo, que tem naquele museu, para as pessoas, se nunca foi lá, suponho que já foi. Tem tantas esculturas que eles têm, elas estão literalmente amontoadas uma ao lado da outra, como se fosse sala após sala. Normalmente, uma dessas peças seria a peça central em outro lugar. Certo, certo. É, é, eles têm muitas riquezas. E essas são as palavras. Era um excesso de riquezas. Você vai lá e fica tipo, ah, o Rafael fez aquilo, e, ah, o Donatello fez aquilo, ah, o Michelangelo fez aquela cúpula. E você fica tipo, e então você chega à Capela Sistina. Eu estava exausto quando cheguei à Capela Sistina. Eu fiquei tipo, o quê? Ah, legal. Porque é tanta coisa. Coisa. Começou a abrir meus olhos na hora. Eu fiquei tipo, uau. Como é que eles conseguiram todas essas coisas? E não é só coisa cristã, egípcia, coisas da Mesopotâmia. Quer dizer, é uma loucura. E aí você entra na Basílica de São Pedro e... Você fica maravilhado. É a maior igreja em que já estive. E é como se cada canto... Você pensa que em cada canto há obras-primas de todos. Michelangelo, Donatello, todos esses artistas. E, ah, lá está a Pietá. E você fica olhando todas essas coisas. E eu não sei se você teve essa oportunidade. Já visitou as catacumbas no subsolo? Não, eu não visitei as catacumbas lá. Eu visitei as catacumbas em Alexandria, mas não visitei as catacumbas em... Não, as catacumbas em São Pedro são onde estão todos os papas. Então eu desci até aquela área e todos os papas estão lá. E eu virei a esquina e é o local de descanso de São Pedro. Tipo, é dos apóstolos. Loucura. Foi insano. Enquanto passava por tudo isso, a principal coisa que pensava era e adoraria ouvir o que você acha disso é que tem pouco a ver com. Essa coisa toda tem tão pouco a ver com os ensinamentos de Jesus, com o homem Jesus Cristo, e tem muito mais a ver com o próprio poder deles, a própria influência e a manutenção desse poder, e influência sobre o mundo. O que você acha disso? Ah, você acertou em cheio. A religião católica não tem nada a ver com sinceridade. Atingir um nível superior de consciência ou consciência crística. É realmente tudo sobre eles. E mesmo, por exemplo, o Papa ou o Padre da Igreja Católica, em qualquer lugar do mundo, é suposto ser o canal. É suposto ser Deus andando em carne e osso. Agora sabemos que todos somos deuses e Deus está em nós, mas eles levam isso para outro nível, onde realmente acreditam ser o criador do universo andando por aí, em uma mentalidade de dominação, não de colaboração. E é aí que tudo desanda. E então, muitas de suas regras e leis e suas tradições são todas voltadas para gerar receita com dinheiro, por exemplo. Quando você entra e admite que cometeu um erro, eles dizem que você precisa pagar uma penitência. Ao cumprir essa penitência, supostamente você será perdoado do seu pecado. A mentalidade estabelecida é a seguinte. Posso sair, beber, me divertir, ter relações sexuais fora do casamento, violar todas as regras do cristianismo, contanto que eu entre e converse com o padre atrás daquela caixa, eu posso simplesmente pago um dinheiro e todos os meus pecados são absolvidos e estou pronto para fazer tudo de novo. Então, posso fazer isso toda semana. Agora, não preciso responder por nenhuma das minhas consequências. Posso literalmente viver sem freios. Posso agir como se fosse o faroeste nas ruas, xingar quem eu quiser e depois é só ir falar com esse cara. Então, criaram um sistema onde ganham dinheiro enganando as pessoas, fazendo-as pensar que podem se livrar de suas próprias responsabilidades, de seus próprios atos pagando um dinheiro extra, admitindo algo em segredo para alguém. Em outro exemplo, eu estava em Nápoles e fui às catacumbas de Nápoles, uma das catacumbas de lá. Estava conversando com o guia e quem não vai, tipo, o que é, tipo, de quem é isso? E, tipo, ah, qualquer coisa cristã na Itália é automaticamente propriedade do Vaticano. Eles descobriram recentemente. É automático se for propriedade. Então, quando encontraram, e isso é tão interessante, ligaram para o Vaticano. Tipo, ei, encontramos essas catacumbas. Queremos meio que abrir ao público e deixar as pessoas visitarem. E eles, tipo, sim, claro, façam o que quiserem. Tudo bem, sem problema. E, então, alguns anos depois, o Vaticano, tipo, ah, eles estão ganhando um dinheiro. Então, eles voltaram para ele. Isso é direto do guia. Ele diz que agora é preciso pagar, pois toda a receita dos ingressos das catacumbas vai para programas sociais em Nápoles, como atividades extracurriculares, projetos artísticos para escolas e crianças. É importante que todos saibam. Quando o Vaticano precisou de dinheiro, decidiram, ok, como está lucrando, agora devem nos pagar 15 milhões de reais por ano, como taxa, e 50% de todas as vendas de ingressos. E eu fiquei, tipo, você está brincando, e aí, quando você anda pela cidade do Vaticano, é tipo, tem ouro nas paredes. Nada a ver com Jesus. É absurdo. É absurdo. Veja, o Vaticano é um Estado independente. Sim, exatamente. Eles criam suas próprias regras e regulamentos de improviso e podem mudar uma lei ou uma regra amanhã ou em cinco minutos. E, então, todos terão que seguir isso. E sabe o que é engraçado? Eu peguei um táxi saindo do Vaticano para voltar para onde estávamos hospedados e o taxista que era da região. Começamos a falar sobre o Vaticano e, cara, ele começou a detonar eles. Temos que pagar, como cidadãos italianos, temos que pagar a eles todo ano, mesmo que não moremos na cidade do Vaticano. Eles não pagam impostos. Eles ainda controlam a Itália. Nos bastidores, a poder absoluto, nos bastidores, uma garota desapareceu na cidade do Vaticano. A família ainda tentava encontrá-la. Mas uma vez que você está lá, acabou. Você simplesmente some. era fascinante o quanto de poder aquele lugar tem e nem vamos falar sobre. E eu adoraria ouvir o que você pensa a respeito. Os arquivos. Os arquivos. Os livros. o conhecimento que eles saquearam e pilharam por séculos desde Alexandria, antes ou depois de passar pelo seu auge e todas as bibliotecas. O que você aprendeu sobre o que é? Nos arquivos. Nos arquivos do Vaticano. São cerca de 8 quilômetros de arquivos subterrâneos. E muito acesso restrito. Ou seja, você não pode simplesmente dizer vou dar uma olhada nos arquivos subterrâneos. Não. É necessário ter credenciamento de segurança, quase uma liberação de alto sigilo segundo os padrões deles para descer lá. Mas eles têm tantas descobertas incríveis. Conhecimento e sabedoria roubados de todo o mundo. E a biblioteca de Alexandria, aquilo foi um roubo de livros. O incêndio foi uma distração. A verdadeira história de Alexandria foi um roubo de livros. Foi um furto de conhecimento. Eles roubaram o conhecimento. Deixaram alguns livros queimando aqui e então incendiaram tudo até não sobrar nada. Mas a vasta maioria do conhecimento e sabedoria armazenados em Alexandria foi desviada e levada para aquele subterrâneo. Eu chamo de base subterrânea no Vaticano. Lá embaixo, segundo até alguns jesuítas, estão ossos de seres entre aspas alienígenas. Informações sobre seres avançados que visitaram este planeta. Os Anunnaki, segundo os Dogon, os Nomo e os Sumérios, os chamam de Panteão. chamam-nos de Panteão Anunnaki da Suméria. Eles chamam de Netiro. Eles possuem todas essas relíquias e artefatos desses povos específicos, até mesmo da Grécia. Tudo isso está lá embaixo. Eles têm informações, até mesmo do Iraque, que mostram e comprovam que raças avançadas habitaram este planeta muito antes desta civilização atual existir. Estamos falando de eras e eras extremamente avançadas com tecnologias e capacidades de voo e tudo mais, armas de guerra que existiram. Todas essas informações estão armazenadas nos arquivos subterrâneos do Vaticano, junto com alguns dos textos, livros e invenções mais incríveis que já existiram neste planeta. E eles desviam isso, acumulando toda essa sabedoria e conhecimento para manterem o controle, o poder e a dominação sobre o mundo. E adivinha só, funciona? Então, essa era a minha próxima pergunta. A razão de tudo isso é que se você controla a informação, você controla. Se o público está ignorante, é muito mais controlável. Sim, se o público soubesse, muito antes. Jesus, muito antes de Moisés e todos os outros, uma civilização avançada habitou este planeta, construindo uma civilização global, atlante, possivelmente interplanetária, com capacidade de viagem espacial. Provavelmente, eles modificaram geneticamente os hominídeos existentes, que então se tornaram homo sapiens sapiens, com o propósito de nos escravizar e nos fazer realizar o trabalho árduo para eles. Se soubessem que essas histórias e esses contos das tábuas sumérias, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, dos Vedas indianos, do livro tibetano dos mortos, do livro egípcio de Sair à Luz do Dia, também conhecido como o livro egípcio dos Saibon, o Enuma Elish, as sete tábuas da criação, o épico de Atra Hasis, o mito de Adapa. Se todos esses textos que compõem em grande parte a maioria da Bíblia fossem de conhecimento geral, então diríamos, bem, o que vocês estão nos pregando? Isso tudo é falso, isso tudo são mentiras, e sabemos que nas tábuas Esmeralda, que são o complemento do meu livro sobre as tábuas Esmeralda, a maioria dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento vem diretamente das tábuas Esmeralda de Toth, que são ensinamentos com 36 a 38 mil anos de Idade. Então eles precisam controlar, ocultar e proteger evidências dessas informações e desse conhecimento para manter as pessoas nesse nível de ignorância, controlando-as e roubando o seu dinheiro. E isso é a coisa mais estranha. Enquanto eu dirigia, sabe, eu fui para Roma, eu estava em Roma quando fui à Cidade do Vaticano, e então eu estava na Rua do Coliseu e consegui ver o Coliseu, entende, Romano? Roma está em todo lugar, tipo Roma, 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 Romano, essas coisas por toda parte, e cara, eu não quero parecer ignorante, cara, mas foi a primeira vez que fui à Cidade do Vaticano e associei isso à Roma. Fiquei tipo, peraí, Igreja Católica Romana, eu nunca associei, Romano, tipo, o Império de Roma ao catolicismo, mesmo que sempre tenha sido chamada de Igreja Católica Romana. Simplesmente, nunca fiz essa conexão. E essa foi a primeira vez que eu pensei, meu Deus, é isso mesmo. Constantino. Meu Deus. Foi ele quem criou o Conselho de Nicea em 1325 d.C. E eles que se sentaram e tipo, tá bom, vamos discutir o que realmente Jesus é. Então eles basicamente construíram a mitologia no Conselho de Nicea, certo? Sim, o Conselho de Nicea se reuniu, construiu a mitologia. Eles acrescentaram a história, pegaram de muitos textos e tábuas antigas e então meio que organizaram esse livro que eles queriam chamar de Bíblia canonizada, certo? Então pegaram daqui, pegaram dali dessa tábua, daquela tábua, dessa escritura, daquele papiro, dessa peça não comum. Gostamos disso que vem daqui, né? Desse texto aqui. E então eles meio que juntaram tudo e remixaram, colocaram a própria interpretação e garantiram que a escravidão fosse aprovada. Certo, bem, queremos incluir isso. Temos que garantir que a escravidão seja aprovada porque as pessoas já se escravizavam desde antes dos escravos negros. Estou falando sobre os tempos antigos, a escravidão já acontecia. Já existia escravidão no Egito. Não é novidade. Pois é. E então tinha isso. E claro, queremos arrecadar muito dinheiro, então eles têm que nos pagar. Temos que garantir que o dinheiro venha, é preciso. Vocês precisam realizar as tarefas e trazer as oferendas, já que não sairemos para caçar ou cultivar. Portanto, será necessário que tragam essas oferendas até nós. Queremos que estejam já cozidas. Certifiquem-se de que seja uma oferenda queimada. Asegurem-se de drenar o sangue e garantir que seja saudável para nós. Tragam-nos o que tem de mais fresco a primeira colheita porque queremos as frutas mais frescas e os vegetais mais frescos. Não queremos nada passado. Queremos o trigo mais fresco e os pães mais frescos. E assim as pessoas desciam e traziam tudo para a igreja e doavam tudo junto com o dinheiro que lhes restava. E essas pessoas viviam como reis, literalmente, à custa de explorar o conhecimento e a compreensão do que estava acontecendo e enganando as pessoas para acreditarem que tinham algum acesso a poder e conhecimento divinos quando, na verdade, eram apenas o que eu chamo de cafetões de alto nível, cara. A ignorância do povo. Quase não dá para culpá-los. Mas, ao mesmo tempo, é como se perguntássemos como tantas massas de pessoas podem se levantar e cair nessa, sabe? Acontece. Mas também temos que lembrar como eles agiram, como o concílio de Nicea estabeleceu isso com Roma. E Roma disse, agora vamos dominar o planeta com essa religião. Então, eles combinaram suas crenças com o cristianismo porque sentiam que mantê-las separadas e estava criando muita... Havia raiva entre os dois lados. Todos estavam sedentos por confronto. Que tal, então, vamos unir nossas ideias às deles e transformar isso em uma religião nacional? Onde estavam ficando indisciplinados? Constance disse, olha, serei cristã. Serei cristã. Eu serei cristã. Vamos nessa, pessoal. Eu serei a cristã. Vamos por aqui. Vamos colocar um papa no alto. O papa, ele fala com Deus todo dia. Os bispos, eles falam com Deus de vez em quando. Os cardeais, eles falam com ele talvez uma vez por mês, duas vezes por mês. E os padres conversam com eles de vez em quando. Mas é uma coisa organizada. Mas estamos com vocês porque os cristãos estavam começando a se exceder. Então, era preciso controlá-los. Sim, eles precisam controlá-los. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Essa é a mentalidade, certo? Vamos adicionar nossas coisas às deles, misturar tudo e fazer um remix. Mas agora vem o pulo do gato. Enquanto Roma estava em sua aventura global, tentando dominar e conquistar o planeta, por onde passavam, eles instilavam e implantavam o cristianismo católico naquelas áreas. Mas foi assim que fizeram. As pessoas acreditam que o cristianismo se espalhou pelo amor. E a boa nova? Não, ele se espalhou por estupro, derramamento de sangue, assassinatos e matanças, cruzadas. Ao chegar na cidade, tomavam literalmente suas mulheres e filhos. Eles pegavam o líder daquela aldeia ou o que fosse. Eles mostravam que vocês teriam que se submeter a eles, seguir essa religião, falar a língua deles e faziam um exemplo de alguém e então todos os outros seguiam o exemplo. E se não seguissem, então eles diziam, ok, vamos apresentar a vocês uma série desses instrumentos de tortura. Eles tinham a lança do Papa, que ainda está nos museus hoje, que enfiavam na parte íntima da mulher e isso explodia dentro dela. Eles tinham essa pirâmide triangular como uma ponta no topo e içavam um homem para cima e para baixo, deixando-a entrar pela porta dos fundos repetidamente até ele morrer. E todos esses mecanismos de tortura, eles torturarão e matarão mais de 80 milhões de pessoas ao longo de 700 anos sob a ordem dos papas para espalhar o amor e a paz no cristianismo por todo o planeta. Mas é tudo sob a autoridade de Roma. Assim, a conquista global para espalhar e arrecadar fundos foi feito com derramamento de sangue e tortura, não por amor e paz. Ame o próximo e faça aos outros o que não quer que façam com você. Mas não se esqueça de trazer um cheque, dinheiro ou transferência via Vemo. Eu não me lembro de Jesus ter dito essas coisas. É fascinante. você vê tudo isso ao entrar. Aliás, não sei quantas igrejas visitei, talvez 30 igrejas, pois estão por toda parte na Itália. Tipo, não dá para escapar. Tem uma igreja enorme e aí, tipo, duas quadras depois tem outra igreja e tem igrejas por toda parte. e cada única igreja que eu entrei, não importa o quão simplória ela parecesse por fora, você entra. Obras-primas nas paredes, nos tetos, incrível. Era, não importa onde você fosse, era nada parecido com aqui nos Estados Unidos. Aqui você entra em algumas igrejas e elas são muito simples e não existe igreja simples na Itália. Então você, como uma pessoa leiga do campo ou do interior, e você entra na Basílica de São Pedro e não entende nada? Você tem que acreditar que Deus está aqui porque é algo simples. Tão grandioso, grandioso. E eu me considero bem instruído. Entrei e fiquei maravilhado. Você fica em êxtase. Eu diria, uau, se não soubesse melhor. Você poderia se perder facilmente. E nem vamos mencionar a campanha de marketing que contratou todos os grandes mestres. Artistas dos últimos 500 anos para encomendas. É por isso que toda vez que você entra em um museu, é comum ver Jesus ou alguma representação religiosa, pois o Vaticano costuma financiar essas exposições, não é verdade? Exatamente. Ah, com certeza, sabe, até a representação de Jesus foi alterada para o rosto que se tornou a face popular global. Esse era, na verdade, César Borgia, que era, de fato, um dos filhos de um papa e matou o próprio irmão para tentar tomar o seu lugar. Esse cara era simplesmente um governante malvado, brutal e assassino. o pai dele encomendou ao artista que o pintasse sua imagem como a imagem de Jesus. E essa imagem ainda se propaga pelo planeta até os dias de hoje. Então, a imagem para a qual muitas pessoas estão rezando não é o Jesus que elas pensam que é, mas, na verdade, um assassino nato. Isso é verdade, porque era apenas propaganda, aquela era a propaganda da época. obras-primas de pintura e trafrescos e coisas do tipo. Era a propaganda da época. Isso é tudo. Era a única forma deles divulgarem mensagens assim. Por causa desse artista, você tem essas imagens. Mas, se você voltar bastante no tempo, Jesus não era um cara branco de olhos azuis. Isso não muda nada. Ele simplesmente não era, né? Sim. Ele não era um cara branco de olhos azuis. Você leu a descrição. Ele tinha pés de bronze e cabelo encaracolado bem apertado. Então, claramente, você está falando de alguém que parece ser daquela região que, na verdade, é a ponta norte da África, conhecida como Arábia, naquela área. E eu estive lá, claro, agora, dezenas de vezes. Todos esses povos, as pessoas nativas, têm a mesma aparência. Na verdade, quando eu vou lá, eles dizem você é meu irmão, você é meu irmão. Então, eles querem me vender algo. Claro que sou seu irmão. Claro, no entanto. A questão é, você entende. Quer dizer, ele não era um cara branco de cabelo loiro e olhos azuis, mas essa representação se firmou e se enraizou. Foi gravada nas mentes. Que grande campanha de marketing. Se quer falar sobre neurociência aplicada, essa imagem está gravada no cérebro das pessoas antes mesmo de serem concebidas. Quando nascem, já procuram por essa imagem. Então, fizeram uma grande campanha de marketing com essa imagem, gravando-a profundamente em nossos cérebros, de forma que está encrustada em nós. Quer dizer, olha só, a imagem do Papai Noel foi uma campanha de marketing da Coca-Cola. Esse é o Papai Noel que todos conhecemos e sabemos. Essa é a imagem. O velhinho alegre, com a grande barba branca. Foi uma imagem criada pela Coca-Cola. Estou errado? Agora se propagou. Essa é a imagem do, entre aspas, Papai Noel. É, é. Começou de fato no Reino Unido com um cavalheiro e aí a Coca-Cola meio que adotou e depois aprimorou para o que eles queriam, do jeito que queriam. Um cara gordinho que inicialmente era magro, mas eles adotaram, aprimoraram para o que queriam que fosse, mas pegou de novo, como você disse. É um marketing incrível, uma propaganda fantástica, informações subliminares, mensagens e ensinamentos subliminares e isso simplesmente se incorpora ao genoma e é transmitido de geração em geração. O mesmo ocorreu com Jesus, nem mesmo seu nome era Jesus. Era Yeshua. Sim, exatamente. Então, mas de novo, o J é uma letra recente. Ela nem existia até pouco tempo. Então estamos falando, certo, qual é realmente o nome Jesus? Quando você investiga a palavra raiz disso e volta a mudar algumas das línguas antigas, você descobre que é Salve Zeus. Então, as pessoas que invocam o nome de Jesus o tempo todo estão pedindo ajuda a Zeus, que na verdade é um nome convertido do panteão sumério. Então, eles estão invocando Enlil, é a quem estão chamando. Eles não estão invocando nenhum filho do Criador do Universo. E é por isso que muitas orações na verdade não funcionam. As pessoas não compreendem o poder da fala e então invocam nomes e as frequências simáticas que eles criam. Então, quando você está completamente ignorante sobre o que realmente está dizendo, não é de se admirar que bilhões de orações subam todos os dias ao redor do mundo. Por outro lado, é importante observar o mundo diariamente. Com frequência, percebemos que um resultado positivo se deve simplesmente à sorte. E sei que essa conversa vai incomodar algumas pessoas. Sou um católico em recuperação há bastante tempo. Vivi e respirei isso, frequentei a escola católica, tive as freiras, pacote completo. E eu só espero que essa conversa desperte um interesse em investigar por conta própria. Nada do que estamos dizendo aqui é indetectável por você mesmo. E você pode sair e procurar e leia. Quer dizer, até mesmo vá à Wikipédia, pelo amor de Deus, é só ler sobre o concílio de Nicea. Quer dizer, é só começar a ler na Wikipédia que não é perfeita. Pesquisa básica, mas ao se informar, você pensa, espera aí, foi isso mesmo que aconteceu. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. Foi um grupo que se reuniu e deixou de fora coisas como o livro de Enoque, excluindo outras por não se encaixarem. Os conceitos de reencarnação foram omitidos, pois não funcionam. Se acredita que pode voltar, não consigo te controlar tão facilmente. Todas essas ideias pequenas, mas é preciso fazer sua própria pesquisa. Espero que isso desperte interesse para que as pessoas o façam. E quero acrescentar algo a isso antes de continuarmos. Quero que as pessoas entendam, eu não sou ateu, eu acredito em um criador do universo, porque a física quântica prova que estamos vivendo dentro de uma criação. Não há como contestar isso. Não há como duvidar, estamos vivendo em uma matriz holográfica programada de luz. Este é um método usado para criar isto. Estamos dentro, criado por uma entidade, acredito em Deus. Eu simplesmente acredito que a versão bíblica não se refere diretamente ao criador do universo, são palavras de homens sobre homens manipuladas para aparecerem divinas. A palavra Deus na Bíblia foi traduzida de forma errada, talvez intencionalmente. Originalmente, seria deuses com um S. Em todos os lugares onde se lê Deus no singular, deveria ser com um S no final. Há muita complexidade nesse aspecto. Foi tão contaminado pelo homem. Mas eu realmente acredito em Deus. No entanto, é essencial pesquisar tudo em que acredita, especialmente se busca informações sobre a eternidade. Conheça cada detalhe, não apenas aceite. Em vez de ouvir alguém num púlpito, torne-se o especialista. Afinal, é a sua eternidade, não é mesmo? E então, também, o problema que muitas pessoas têm com exatamente o que você acabou de dizer é tipo, bem, meus pais me disseram e aquele senhor gentil que é meu padre me disse e toda a minha família. Ouça, no fim das contas. Investigue por conta própria e o que te conecta melhor ao Criador. Se ir à igreja diariamente com uma comunidade para rezar a um Criador, funciona para você que Deus abençoe. Não está prejudicando ninguém. Ei, cara, faça o que for melhor para você. Mas se você tem um pouco de interesse nessas ideias, tente investigá-las por conta própria, porque pode não ser agradável. Não foi para mim ao explorar esses caminhos. Quer dizer, quando eu tinha uns 20 anos, quando comecei a ler filosofias indianas e simplesmente viajar pelo mundo e começar a ouvir outras religiões, eu pensei, bem, elas todas não podem estar certas e todas não podem estar erradas. Tem que haver algo aqui. E isso começou a jornada onde estou hoje, mas eu espero que as pessoas entendam que não estamos só criticando a Igreja Católica, embora ela seja criticável, pelos muitos horrors que conteu em sua existência. Eu só quero que você perceba o que está acontecendo e o impacto dos programas e informações que você está trabalhando. meu objetivo é divulgar essas informações para que as pessoas possam começar a compreender. E só para constar, não estamos começando uma revolução. As pessoas estão abandonando a Igreja em massa devido aos abusos dos padres. eles têm um problema. E eu não acho que, sei lá, você acha que eles ainda vão existir daqui a 2,800 anos? Eu duvido muito. Não, não podem ser. Olha, é demais. Eles pagaram bilhões de dólares em acordos, bilhões em acordos por pedofilia e abuso sexual. Você não pode persistir nesse caminho. Então, pelo ritmo que estão seguindo com o que estão fazendo, não vão conseguir persistir por muito mais tempo. No entanto, ainda possuem muito poder. Quero dizer, até os governos do mundo entram em contato com o Vaticano antes de irem à guerra. Muita gente nem sabe disso. Eles entram em contato para falar como o Papa Negro. Não um homem negro, mas um Papa Negro. Ele veste a batina preta, certo? Ele é chamado de super jesuíta, com um juramento solene muito especial que já postei várias vezes na internet. Talvez, em outra ocasião, possamos ler o juramento inteiro que tem que recitar. É sombrio, vem diretamente das informações deles, não é algo inventado ou criado na internet. E o que é interessante é os governos do mundo, as superpotências, entram em contato e obtêm aprovação para a guerra do super jesuíta o Papa Negro. Reflexione sobre esse poder. Pense nesse nível de poder. As pessoas nem sabem que existe um Papa Negro. Elas nem sequer sabem o que é um Papa Negro. Mas quando você começa a pesquisar e então investiga o juramento que é feito, é tão sombrio. Vai te deixar com uma sensação de náusea interna. É tão sombrio. Agora, deixe-me perguntar. falamos um pouco sobre as grandes pirâmides no Egito, templos e pirâmides e coisas do tipo. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais nisso, você estudou algo na Índia? Os templos. Porque os templos e os sítios arqueológicos na Índia não são tão mencionados nessas conversas. é sempre grandes pirâmides, mas até pirâmides no Japão, na China, em outras áreas. Voltando até e claro, agora. Mas falando de modo geral, eu não ouço muitas conversas sobre a Índia. Mas eles têm alguns templos notáveis, sítios arqueológicos, informações. Nesses templos, como eles construíram algumas dessas coisas, é absolutamente incrível. que informações você tem sobre os templos hindus ou indianos e cidades e sítios arqueológicos? Sim, estou fazendo um trabalho incrível. Estou com um novo programa de TV chamado História dos Anunnaki na Forbidden Knowledge TV. Estamos nas etapas iniciais de filmagem e em um dos episódios estou interligando os templos de Kailash na Índia. O templo de Kailash é literalmente uma montanha esculpida de fora para dentro. Ah, sim. Comece pelo lado de fora. Se o primeiro corte for impreciso por um milímetro, você não consegue terminar o friso com perfeição. Você não consegue finalizar as aberturas incríveis, os relevos e todos os desenhos incríveis nas paredes internas e deixá-los perfeitamente quadrados. Simplesmente não dá. Então, isso é evidência de algum tipo de técnica superguiada ou seja lá o que for. Mas eu vou documentar isso. Vou procurar as marcas de ferramentas e vou comparar os templos de Kailash com Petra na Jordânia com o símbolo de Abu no Egito com os templos de Lalibela na África. Todos eles são feitos com a exata mesma técnica de corte e acredito com a mesma ferramenta de corte. E em qualquer uma dessas estruturas você não pode errar nem um milímetro ao fazer o primeiro corte. Então, vou documentar e falar sobre isso. Mas esses templos na Índia são simplesmente impressionantes a maneira como foram criados. Há incrível atenção aos detalhes de muitas das rochas esculpidas e de muitas das... Saiba, novamente. Estes são... Na minha opinião pessoal, alguns deles remontam a milhares de anos e eu acredito que estão diretamente relacionados a esses povos Anunnaki que criaram essa civilização atlante, dependendo de onde estavam no mundo. Eles tinham seu estilo próprio, a mesma técnica de construção, mas com um estilo e aparência particulares nos relevos e nos trabalhos de design. E eu acredito que a Índia foi um lugar onde eles definitivamente caminharam entre os homens e construíram algumas das estruturas mais incríveis que existem no planeta, como você disse, raramente mencionadas. Mas eu vou para lá, no próximo ano, para documentar isso e juntar todas as peças, conectando os pontos. O que é interessante sobre os locais de que você está falando? Eu sei exatamente qual é. E para quem está ouvindo, é literalmente como se você construísse um templo. E templo nem é uma palavra que eu usaria para essas coisas. E você o esculpiu numa montanha, como uma peça única. Então, é uma peça única. Eu vi o David. Era um único bloco de mármore do qual ele fez o David. certo. E é muito impressionante. Quer dizer, você senta na frente do David e pensa, caramba, é insano. Agora, imagine isso com uma montanha. E cada detalhe pequeno deve ser cortado ou esculpido com perfeição porque algumas partes dentro do templo porque você pode caminhar dentro dessas estruturas que foram esculpidas na montanha. Imagine. Estou tentando pensar certo. Então, um cara começa a esculpir aqui em cima e começa a cinzelar ali e é tudo perfeito. E quando eles entram, começam a cinzelar. E eles não foram longe demais e fizeram um buraco no teto ou algo do tipo. É tudo perfeito. Não conseguiríamos fazer hoje se ao menos tentássemos. Todos falam, será que conseguiríamos construir as pirâmides hoje? Você conseguiria? Não sei. Provavelmente não do jeito que fizeram. Não com essa precisão. Não esse tipo de engenharia precisa, mas é literalmente impossível. Não há tecnologia atual para isso, certo? Tipo, pode-se argumentar? Talvez consiga levantar blocos de 20, 80 toneladas de granito e construir as pirâmides. Isso é um grande C, mas isso aqui, com certeza. E não é só um deles. Por todo o vasto complexo. É um complexo, sim. E tipo, eles fizeram isso porque era fácil. Sabe? Fizeram isso porque era fácil. Conseguem imaginar o processo de escavação no mundo de hoje? Quanta massa de rocha e pedra teria que ser escavada? Certo. E onde está agora? Só isso por si só já é um paradigma impressionante. Mas eles conseguiram fazer e fizeram com facilidade. Então, sim, eu vou até lá para documentar esses templos, essas estruturas antigas e conectar os pontos entre as mesmas técnicas de construção usadas ao redor do mundo. Na minha nova série de TV, vai ser incrível. As pessoas precisam assistir. A história dos Anunnaki está chegando, que vai estar nela. Petra e Jordânia que foram, se não me engano, usadas em Petra e a Última Cruzada. Certo? Indiana Jones e a Última Cruzada quando eles entram para buscar o Santo Graal. Isso é Petra. Então, para todos que estão ouvindo, é isso que é Petra. Foi esculpido em uma montanha, certo? Sim, exatamente. Esculpido em uma montanha. Mais uma vez, é fundamental não cometer nenhum erro sequer no primeiro corte. É necessário ter precisão, pois, como mencionou, esses locais possuem salas e aberturas. Portanto, agora é essencial compreender o material com o qual está trabalhando e manter a precisão, gravidade, peso e tensões. É crucial compreender isso para evitar colapsos. Portanto, é essencial ter conhecimento avançado em construção e no material utilizado. Quanto peso e pressão uma viga específica pode aguentar? Quanto peso é distribuído? Sobre a área de uma certa quantidade de massa, ao criar uma abertura, é crucial calcular tudo, caso contrário, desabará. E todo o esforço será em vão. É uma loucura. E depois, para onde foi a rocha? Para onde foi a rocha? Porque, olha só, para onde foi a rocha? E como você mencionou, há uma complexidade nisso. Teoricamente, se eles utilizaram as técnicas disponíveis atualmente, seria algo absurdo. Seria como ter milhares de Michelangelos esculpindo perfeitamente o tempo todo, o que é realmente impressionante. Para onde foi a rocha? Toda aquela quantidade imensa não a levaram para lugar nenhum. Simplesmente, não existe em nenhum lugar num raio de centenas de milhas daquelas áreas, pois as rochas deveriam estar lá. Não as transformaram em pó. E se o fizeram, isso é... Ah, tipo, onde estão... O gato? Quando eu estava nas catacumbas em Nápoles, você está falando porque é subterrâneo e eu acho que era romano. Começaram romanas e tiveram várias gerações de pessoas tentando construir sobre elas. e quando você olha por dentro, é lindo, mas é muito rústico. Quero dizer, nada é perfeito. Apenas buracos onde corpos eram colocados. O teto, mais natural, não é perfeito, é muito rústico. E isso, estamos falando de mil a mil e duzentos anos atrás, uma tecnologia extremamente rudimentar para construir isso que era literalmente alguém apenas entrando e esculpindo. Eu presumo que talvez já houvesse. um pouco de abertura para começar. Como se já existisse uma caverna lá embaixo e eles começaram a construir a partir disso. Sim, porque não é como uma rocha. Então, sobre o que estamos falando é, eu simplesmente não consigo entender como eles começaram a fazer isso nos seus sonhos mais loucos. Como você acha que foi? Bem, eu acho que eles descobriram uma maneira de talvez até comprimir os átomos a ponto de eliminar o espaço vazio entre eles. Então imagine, claro, sabemos que os átomos são 99,99% espaço vazio. Para te dar uma ideia do que isso significa, eu poderia pegar todas as 8 bilhões de pessoas na Terra e remover o espaço vazio dentro dos átomos delas. Eu conseguiria encaixar todo mundo em um cubo de açúcar. Então, é assim que o espaço vazio está entre os átomos. Agora, imagine que você tem a capacidade de remover o espaço vazio nos átomos dessas pedras e rochas, onde, em vez de ter que escavar bilhões de toneladas de rochas ou centenas de milhares de toneladas de rochas, agora você simplesmente remove o espaço vazio nos átomos delas e as esmaga até virarem partículas absolutamente minúsculas de poeira que ainda vão ser pesadas porque a massa ainda estará lá, mas o tamanho será muito menor. E então, é possível recorrer a outra tecnologia avançada para retirá-las de lá ou até mesmo optar por deixá-las. Quem sabe? Essa pode ter sido a abordagem utilizada com uma ferramenta de corte a laser altamente sofisticada previamente configurada em um programa e sistema de computação contendo um layout pré-definido para a escultura. Uma máquina especializada entra em ação e realiza todo o trabalho incrível e o restante é história. A escavação simplesmente desmorona. Partículas. Partículas pesadas, muito pesadas, mas ainda assim partículas. É assim que eu acho que eles possivelmente fizeram. Eu penso que isso pode até ser o futuro do gerenciamento de resíduos. Imagine, em vez de ter montanhas e montanhas de lixo, você simplesmente utiliza a capacidade de remover o espaço vazio nos átomos e pode transformar 100 mil toneladas de lixo em algumas migalhas. Então é quase como uma tecnologia de impressão 3D, mas não de imprimir, de esculpir. É uma tecnologia de escultura 3D quase. Exatamente. Onde estão construindo? Isso é absolutamente fascinante. Agora, deixe-me perguntar, como você acha que essa tecnologia ou esses templos na Índia, porque você está fazendo isso, mostram? Esses templos e sítios na Índia estão conectados às pirâmides, à Petra e a outros, até mesmo à Mesoamérica. Sim, uma das maiores conexões que você pode fazer é com os templos localizados na Índia e literalmente ao redor do mundo. Quando você observa a grade do campo magnético da Terra, o mapa que mostra onde o campo magnético emerge da Terra e cria a magnetosfera, você descobrirá que nos lugares onde muitos desses campos magnéticos surgam vinda da Terra. E se você sobrepor outro mapa mostrando onde muitos templos e pirâmides estão localizados, descobre que cerca de 90% estão em cima desses campos magnéticos. Eles parecem conectados por esse magnetismo, indicando um conhecimento ancestral e uma conexão especial com a energia natural da Terra no processo de construção. Então, de alguma forma, era tão importante que eles utilizassem o campo magnético para inverter o giro do átomo, possivelmente reduzindo a gravidade de algumas pedras. Há algo em que esses campos magnéticos funcionavam, junto com a tecnologia deles, a qual não temos acesso e que agora se perdeu. Mas acredito que a tecnologia deles interagia com o campo magnético da Terra, pois estruturas megalíticas imponentes são encontradas diretamente sobre elas. Olhe para o Líbano, em Baalbek. Você vê pedras megalíticas enormes sobre outras mesolíticas. A única maneira de realizar isso é por meio de antigravidade ou materialização diretamente sobre um campo magnético de proporções gigantescas. As pirâmides na Índia estão conectadas por campos magnéticos. agora preciso te perguntar isso, pois é algo à parte. Eu observei na França e na Itália é em quase toda a cidade que visitei havia um oblisco egípcio no centro da cidade. E não estou falando no Vaticano. Tem um em Roma, tem um. Tem vários em Roma. Eu fui a Bolonha. Tinha um em Bolonha. Tinha um começo. E tipo na França. eu estava só dando umas voltas como assim. Porque existem obeliscos no Egito por toda parte e nós até temos um obelisco. O grandão mesmo. O monumento de Washington é um obelisco gigante na nossa cidade principal. O que há com essas coisas por aí? Os obeliscos são vestígios de uma antiga era dourada onde muito conhecimento e sabedoria dos pedreiros foi transmitido e eles têm plena consciência disso. Muito do conhecimento sobre o propósito e uso do obelisco foi passado adiante. Todas as construções adicionais nessas cidades antigas foram transmitidas aos pedreiros ao longo de gerações e essas pessoas acabaram se tornando parte dos governos supervisionando a construção de novas cidades e assim por diante. E é um juramento de valor aos antigos pedreiros e ao conhecimento e sabedoria que eles compartilharam, preservaram e retiveram do grande público ao longo dos anos. O próprio obelisco era um receptor sem fio para eletricidade sem fio e até frequências de som. E assim, a grande pirâmide, por exemplo, geraria essa eletricidade sem fio que seria disparada a partir do ápice e o obelisco todos eles são de granito cristalino. Eles capturariam essa eletricidade ambiente da atmosfera. E então, se você tivesse algo chamado GED que você vê por todo o Egito e até em outras culturas como no Afeganistão você pode encontrar o GED gravado na pedra também. E também na Turquia o que acontece é que esse GED capturaria essa eletricidade ambiente. Parece uma bobina de Tesla e então há um cabo saindo dela que se conecta aos seus dispositivos de eletrodeposição de ouro. Sabemos que eles tinham eletricidade e a usavam com o GED porque representações deles estão por todo o Egito e a douração está por todo o Egito desde os tempos antigos então sabemos que eles usavam eletrodeposição de ouro então nem é um mistério. Claro, eles tinham lâmpadas que estão gravadas em pedra e a cripta localizada sob o templo de Dendera e alguns outros lugares também. Todas essas representações estão ligadas a um GED. O GED receberia eletricidade sem fio desses obeliscos então esses obeliscos eram pilares de poder e assim eles adotaram isso como um arquétipo e uma metáfora para colocar em seu local para dizer olha, nós temos poder porque foi isso que fizeram na antiguidade eles estão exibindo seu poder. Se você olhar para Teotihuacan no México o complexo de pirâmides lá que é idêntico ao planalto de Gizé na África e no Egito você descobre que ao sobrepor um mapa do pátio de Roma em Teotihuacan é uma combinação perfeita o pátio é uma correspondência exata com o pátio de Teotihuacan até chegar perto da pirâmide da Lua a pirâmide do Sol fica atrás dela e então você tem o obelisco bem no centro então até mesmo o Vaticano eles até imitaram o pátio de Teotihuacan que fica lá no México e colocaram um obelisco bem no centro então eles sabem o que estão fazendo estão prestando juramento homenagem ao passado antigo e ao conhecimento ancestral dos pedreiros e estão exibindo esses obeliscos como um símbolo de interessante muito interessante e outra coisa interessante é que enquanto eu pesquisava mais sobre a grande pirâmide não só nunca encontraram hieróglifos na grande pirâmide então toda essa história de tumba é uma ideia ridícula que foi perpetuada por um par de caras brancos dos anos 1800 que disseram mesmo sem corpos ou hieróglifos se eu tivesse construído uma pirâmide os egípcios eram adoravam falar sobre suas coisas mas nas pirâmides nenhum hieróglifo isso é interessante outro dia enquanto observava o interior delas fiquei pensando como eles iluminavam enquanto trabalhavam lá dentro sem uma presença de fogo fuligem resquícios como em outros templos onde claramente usavam fogo para iluminar não há na grande pirâmide certo? nada disso na verdade mesmo nos outros templos o fogo e a fuligem vieram dos cristãos cóptas muito tempo depois daqueles que se escondiam dos romanos eles estavam se escondendo dos romanos então se você voltar ao período anterior porque eles têm feito um projeto de recuperação para limpar muita dessa fuligem quando limpam descobre-se que nos tempos antigos quando aquilo foi construído originalmente nem fuligem havia então na verdade eles estavam usando lâmpadas em todos esses templos antigos e na grande pirâmide claro não há evidência alguma de fuligem então sabemos que eles dominavam o poder da eletricidade a própria grande pirâmide é construída sobre uma base de granito cristalino magnetizado antigamente quando o nilo corria próximo ao complexo das pirâmides essa água era canalizada para os aquíferos diretamente abaixo da grande pirâmide quando você tem água corrente se movendo sob granito cristalino magnetizado cria-se algo chamado eletricidade fisiostática os íons então seriam impulsionados através do granito subindo até a câmara alguma da água era empurrada para a câmara da rainha funcionando como um dispositivo de eletrólise extraindo átomos de hidrogênio os íons restantes seriam impulsionados para cima através da grande galeria com hastes ressonantes e encaixes para empurrá-los até a câmara do rei feita de granito cristalino magnetizado a câmara do rei possui uma parede de blocos gigantesca com proporção de dois para um no interior nessa sala há uma caixa de pedra que afirmavam ser um sarcófago eu nem caberia naquela caixa certo tenho que dobrar os joelhos então não é um sarcófago mas aquela caixa tem as mesmas dimensões da arca da aliança era isso que ficava dentro e isso aumentaria o nível de energia e o transmitiria pelo topo tábua de cume daquela pedra que era um topo de granito cristalino e subiria pelo ápice que era de ouro e isso enviaria eletricidade sem fio para a atmosfera para depois ser captada pelo obelisco e então a outra parte a câmara da rainha extrairia os átomos de hidrogênio da água e dispararia os feixes de hidrogênio pelos dutos que apontavam para sistemas estelares Aldebaran Sirius Órion e assim por diante em diferentes alinhamentos por que hidrogênio? como tentamos nos comunicar com alienígenas hoje transmitimos informações na frequência do hidrogênio por que fazemos isso? porque o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e é assim que achamos que podemos nos comunicar com ETs bem eles já faziam isso no passado antigo e por que faziam isso? porque em alinhamentos específicos com esses dutos eles enviavam informações e atualizações sobre a civilização que se desprendeu aqui na Terra diretamente através dos dutos das pirâmides então a grande pirâmide era um computador de pedra multifuncional e gerador de energia se no mundo de hoje se todos saíssem do planeta hoje uma tribo encontraria uma torre de celular a maior coisa por mais de 320 quilômetros eles diriam o que você acha que isso era? para que você acha que essas pessoas usavam isso? se nós contássemos? ah bem nós refletíamos coisa nós conversávamos ao telefone e tinha essa coisa e também usávamos a internet o que é a internet? parece loucura para alguém o que você diz pode parecer loucura mas ainda assim explique a torre de celular ou rede elétrica para um bosquimano que nunca vivenciou nada disso não é tão absurdo assim olha são todas hipóteses você não sabe exatamente se isso aconteceu porque não estava lá mas é isso que estamos tentando fazer estamos tentando entender as coisas todos estão tentando entender o que aconteceu antigamente descobri outra coisa nas minhas viagens que é você já ouviu falar do labirinto no Egito? dizem que existe um imenso labirinto subterrâneo no Egito que era para ser assim falam sobre isso há histórias sobre isso que as pessoas desciam por baixo dele supostamente era um imenso subterrâneo e encontraram alguns vestígios disso não sei onde no Egito mas começaram a achar um pouco disso mas era imenso você sabe um pouco sobre isso? escrevi sobre isso no meu livro Companheiro das Tábuas de Esmeralda e então esse imenso labirinto subterrâneo existe exatamente como Tote os Atlantes disseram que existia começa de fato embaixo da Grande Pirâmide e se estende por quilômetros sob o Planalto de Gizé vai por quilômetros e quilômetros e alguns desses túneis vão de Gizé até a Pirâmide de Ur Azigurat de Ur no Iraque você pode ir de Gizé ao Iraque por baixo da terra certo esse labirinto é imenso para construí-lo e saber onde está indo é preciso ter um conceito ideal de uma visão aérea de mapear e compreender ângulos e graus e claro novamente conhecer o material para evitar um colapso ele chama a parte inicial deste labirinto de salões de um aprendiz apenas um dos muitos salões de um aprendiz que existem descobriram esses salões que conectam este labirinto anos atrás os quais tem uma imagem esboçada deles que está no meu livro Compendio da Tábua Esmeralda então isso existe a éons esse labirinto subterrâneo de passagens e túneis que conduzem significa por quilômetros e quilômetros é incrível sob as areias do você acha que estes foram feitos o colapso do jovem Dryas ou o desaparecimento de Atlântida quem começou a construir isso pensou não podemos permitir que isso se repita então vamos criar esta cidade subterrânea se algo acontecer na superfície teremos uma chance de lutar aqui embaixo você concorda ah sem dúvida eu acredito que foi construído definitivamente após o jovem Dryas eles até poderiam ter conhecido o jovem Dryas ou talvez soubessem sobre isso um conhecimento prévio desse impacto desse asteroide que estava prestes a atingir e criar uma catástrofe um evento de extinção em massa estava a caminho e eles podem ter começado a construir esses túneis subterrâneos desde então porque de repente na Turquia no mesmo período você tem Derinkuyu 30 mil pessoas vivendo sob a terra 14 mil poços de ventilação você tem outras regiões ao longo da Turquia que se estendem até o Oriente Médio onde as pessoas construíram esses abrigos subterrâneos capazes de abrigar milhares de indivíduos com poços de ventilação espalhados por toda parte existe o labirinto sob Gizé que se estende por quilômetros permitindo que alguém viaje de um ponto a outro sem emergir à superfície e nas Américas há relatos das tribos indígenas sobre pessoas sendo levadas para cavernas subterrâneas para se esconderem algo eles nunca especificaram o que era mas para se esconder e sobreviver deve ter sido parte da catástrofe de repente em todo o mundo na mesma época em vários continentes as pessoas estavam se refugiando no subterrâneo como se soubessem desse fenômeno global evento catastrófico próximo quais materiais estão usando? nesse subterrâneo quais tipos de materiais eles estavam esculpindo lá nesse complexo no Egito? é a pedra que já está lá embaixo então seja arenito ou o que for que esteja lá eles entendiam eles sabem como e o interessante é que quando você olha para algumas coisas tipo se você entra no Serapé 1 que eu chamo de salões de Enki certo isso é subterrâneo em Saqqara quando você vê os arcos perfeitos que são esculpidos e os nichos que são esculpidos de novo isso é quase como cailassa o que quer que eles tenham feito eles sabiam como cortar essa pedra de uma certa maneira que quase a vitrificavam enquanto cortavam então enquanto eles estão escavando esse túnel subterrâneo eles estão vitrificando ao mesmo tempo com altos níveis de calor o que reduz a quantidade de extração de massa e pedra que precisa ser removida porque você está de fato queimando e cortando enquanto pérfura ao mesmo tempo isso faz cortes perfeitosos que são evidentes no Serapeum em Saqqara então eu acho que eles utilizarão exatamente a mesma técnica parecem salões gigantescos e quando você olha para a imagem que foi esboçada daquela descoberta sobre dizer salões gigantescos perfeitamente arqueados subterrâneos com a rocha existente que já está lá muitas pessoas muitas pessoas falam sobre a ideia de mover esses gigantes 20, 40, 60 toneladas em várias conversas blocos usando cavalos ou pessoas e outras coisas é risível é risível mas dá para discutir mas quando você chega nesses obeliscos que tinham 100 e 2150 toneladas madeira não funciona mais você já não consegue mover essas coisas nesse ponto com madeira e roldanas simplesmente não é mais possível fazer isso eu também estudei meio que assim de obeliscos que nunca saíram do chão e grandes pedaços de outras coisas que simplesmente não deram certo mas as marcas de broca e as marcas de ferramentas são tão precisas parecem algo que temos hoje em dia em algumas áreas nem sei se tínhamos algo assim dava até para ver onde o granito ou a rocha é cortado e eles são tipo ops e eles recuam e é tipo ah desculpa cortei o lugar errado o que você acha disso naquela época eles tinham ferramentas de alta tecnologia para cortar granito sólido e entalhar hieróglifos com precisão usando uma ferramenta de gravação a laser tudo era extremamente requintado e perfeito sem margem para erros parecia que eram perfeitos por acidente oh meu Deus e a história que eles querem te contar é que pegaram essa essa coisa de 10 toneladas e jogaram no fundo de um barco e levaram o rio abaixo não não aconteceu não aconteceu eles utilizaram alguma forma de levitação ou antigravidade ou algo que ajudasse a reduzir o peso do objeto e o interessante é que toda vez que viajo para esses lugares leva uma bússola antiga e quando você chega perto de certas áreas da pedra de repente a agulha começa a se mover você fica tipo por que a agulha está se mexendo por que a agulha não está eu não estou mudando minha direção mas quando me aproximo desta pedra a agulha começa a se mexer algo foi feito aos átomos desta pedra para reverter a polaridade então eles tiveram que ter algum tipo de tecnologia seja de frequência magnética de alguma forma eles alteraram a estrutura atômica na pedra possivelmente hipótese para torná-las mais leves para poder manobrá-las talvez não completamente sem peso mas de alguma forma que permitisse movê-las sem quebrá-las por todos os lados eu já ouvi você falar sobre as propriedades curativas dos templos do Egito pode falar um pouco mais sobre isso ah sim olha tem um templo lá que estamos tentando encontrar eu vi em 2014 e não conseguimos descobrir o nome mas existem vários que você pode visitar quando você caminha por esses corredores específicos são bem estreitos com enormes megalitos de granito cristalino dos dois lados e à medida que você caminha por esses corredores toca as paredes com as duas mãos enquanto anda e as pessoas ficariam enfileiradas atrás de você fazendo o mesmo e você seria envolvido pelo eletromagnetismo no seu corpo dessas enormes lajes lajes megalíticas de granito granito cristalino magnetizado e em um daqueles locais tantas pessoas passaram por aquele corredor com as mãos e as pontas dos dedos nas paredes ao ponto de você poder ver os sulcos dos dedos em granito sólido é assim que milhares e milhares de anos de pessoas caminharam por esses corredores então estou ansioso para encontrar o local exato onde o mais impressionante estava localizado quando eu for em outubro e documentar filmar e trazer de volta todo esse conhecimento e informação para as pessoas quando eu retornar no final de outubro isso é incrível obrigado por fazer esse trabalho amigo obrigado é realmente notável e você estava falando há pouco sobre a perfeição de algumas dessas esculturas nessas estátuas no museu do Vaticano eu vi algumas estátuas egípcias bem grandes tipo onde tem o rosto do faraó e essas coisas todas esculpidas em era uma pedra preta que eu ouvi dizer que é até mais dura que o granito tipo na escala de dureza é tipo 9 sendo que o diamante é 10 é tipo 9 provavelmente é diorito ou andesito é algo assim era essa pedra negra e o rosto dessas é tão perfeitamente equilibrado que parecem tipo idênticas da esquerda para a direita você pode trocá-las parece um espelho completo isso não é possível de ser feito à mão nem mesmo Michelangelo conseguiria é simplesmente o nível de precisão ali é matemático estamos falando de centímetros e de frações de centímetro então parece que é algo você poderia cortar ao meio e seria um espelho de si mesmo como alguém poderia sequer imaginar que aquilo foi feito à mão e você olha para o trabalho você simplesmente fica o jeito do vestido ou o que estivessem usando as saias as coisas que eles usavam tantos detalhes como cara como e de novo é tão requintado pode seguir eu ia dizer só se pode especular de algumas maneiras uma obviamente é algum tipo de ferramenta guiada a laser que já tinha um programa de computador para gravar um rosto específico se não for a laser talvez seja algo semelhante a um laser ou será que também poderia ser uma técnica especial que eles usam para derreter a rocha e torná-la líquida sem destruir a base fundamental ou o composto químico dela e depois colocar em um molde deixar curar e então puf você tira do molde e agora aqui está certo? então existem algumas possibilidades diferentes podemos lançar várias hipóteses mas sabemos com certeza que não foi feito por sabe ao ver todas essas obras primas de Michelangelo e da Vinci você começa a perceber o trabalho a habilidade de todos esses escultores do renascimento são obras impressionantes cara quero dizer é um trabalho notável mas elas não são perfeitas não foram feitas para isso exatamente não é para ser esse tipo de escultura quase que computadorizada é uma escultura mais naturalista você e eu não temos rostos perfeitamente simétricos o olho no esquerdo não fica exatamente onde o direito está poucas pessoas têm isso então não é perfeito a natureza não é assim mostrar isso é que torna essas coisas notáveis uma última pergunta porque sei que você precisa ir e eu tenho milhares de perguntas e nós dois poderíamos conversar por horas e horas irmão eu ouvi em algum lugar me diga shakespeare está conectada shakespeare está ligado às pirâmides de gizé em sua obra já ouviu algo a respeito já ouvi falar mas nunca investiguei a fundo é interessante mais uma coisa para eu pesquisar um estudo não me aprofundei nas informações dele tão profundamente com essa conexão para descobrir exatamente especificamente o que era seria muito interessante descobrir porque obviamente ele surgiu milhares de anos depois as pirâmides e assim por diante eu preciso investigar isso a fundo e quanto a da vinte as obras de arte de da vinte como estão conectadas existe uma conexão com a sabedoria do egito antigo porque claro da vinte codificou ah ele codificou tudo esse cara era um gênio absoluto talvez fosse um alienígena ele estava em outro nível cara outro nível ele estava muito à frente do seu tempo talvez tenha vindo do futuro sei lá mas quando você olha para o homem vitruviano e alguns dos desenhos e esboços que ele fez ele traça um perfeito homem vitruviano por exemplo quando você circunda o quadrado e cria um padrão da flor da vida ali dentro você obtém as dimensões da grande pirâmide de Gizé mas não só isso você começa a obter as dimensões e ângulos da maioria das pirâmides ao redor de todo o planeta e onde as linhas se interceptam e cruzam para o vesicapistis você então sabe que se ampliar para uma escala global aquela única imegame de repente você começa a encontrar templos e pirâmides até mesmo através dos oceanos onde algumas coisas cidades submergiram e por aí vai você encontra vestígios de civilizações naquela grade é bem louco que você possa extrair isso diretamente do homem vitruviano então é menos como uma conexão de explodir a mente eu não acho que seja coincidência e nem vamos começar a falar sobre as pinturas da última ceia você olha para a última ceia a perfeição na arte e como os ângulos é como se estivessem um outro patamar completamente eu vi a Mona Lisa por 5 segundos antes da multidão enlouquecer lá aliás o Louvre o pior museu do mundo não suporto aquilo tipo você não consegue ver nada é um absurdo horrível mas eu consegui ver a Mona Lisa certo de jeito nenhum mas a Mona Lisa que você vê lá você pensa tá entendo porque de tanto alarde existe algo ali não sei o que é a perfeição presente é sem dúvida uma obra impressionante é mesmo claro então Billy me conta onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho por favor acesse forbiddenknowledge.com com o número 4 quando me ver fazendo isso não é um sinal de gangue é o meu 4 do conhecimento proibido ok algumas pessoas vá para o lado oeste 4 conhecimento proibido então forbiddenknowledge.com claro baixe o aplicativo Forbidden Knowledge TV em sua loja de aplicativos como Samsung TV Apple TV Roku iOS Google Play Amazon Fire TV o aplicativo Forbidden Knowledge TV está em todas as plataformas então agradecemos muito obrigado se aproveitarem o teste gratuito de 7 dias e assistirem ao prêmio consciência proibida que realizamos em Miami e Florida Billy tem alguma mensagem de despedida para o público eu só gostaria continuem pesquisando cavando e fazendo perguntas não aceitem nada pelo valor aparente nem mesmo o que ouvem de mim vão em frente e comecem a pesquisar por si mesmos anotem palavras-chave escapem procurem pesquisem e se tornem seus próprios pesquisadores aprendendo a responder as suas próprias perguntas Billy eu valorizo você e o trabalho que está fazendo teremos outra sessão em breve cara porque adoro conversar com você irmão tudo bem tudo bem eu agradeço valeu cara obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever